O governo federal lançou o programa Casa Verde e Amarela. Esse é mais um de inúmeros programas habitacionais lançados nas últimas décadas com o objetivo de diminuir o número de brasileiros sem casa própria. Quer saber no que esse projeto é diferente dos outros? Então vem comigo que eu te explico nos próximos dois minutos. Desde a ditadura militar, os governos tentam incentivar o aumento do número de moradias. No governo do PT, foi o Minha Casa Minha Vida. No governo Bolsonaro, o programa ganha aquele Thomas Ufanista e se chama Casa Verde e Amarela. Mas apesar do nome, os programas são bem parecidos. O Casa Verde e Amarela quer atingir 1 milhão e 600 mil famílias até 2024 e se dividirá em quatro frentes. A entrega de casas com juros subsidiados para famílias de baixa renda com condições especiais para a região norte e nordeste, a renegociação das dívidas de quem é beneficiário do Minha Casa Minha Vida, um programa de crédito para reformas em moradias e a regularização de casas irregulares que não estejam em áreas de risco ou que não sejam passíveis de regularização. Parece ótimo, mas quando a gente olha para a linha pequena, vê que essa iniciativa tem tudo para repetir o erro de programas anteriores. A começar pela oferta de casas com crédito subsidiado, como mostrou o conselheiro acadêmico do Livres, Samuel Pessoa, em coluna recente na Folha, o Minha Casa Minha Vida foi incapaz de reduzir a demanda por moradia de modo eficaz. Dá para acreditar que uma cópia do modelo anterior vai trazer um resultado diferente? Não dá. Para piorar, assim como os governos petistas, Bolsonaro não parece interessado em articular mudanças nas leis de ocupação e uso de solo das cidades brasileiras. O que isso quer dizer? Muitas pessoas atendidas pelos programas vão acabar sendo obrigadas a morar longe das regiões centrais de suas cidades e dos serviços mais valorizados. Exatamente o mesmo erro do programa Minha Casa Minha Vida, que não foi corrigido. A regra do urbanismo brasileiro nas últimas décadas foi a aplicação de modelos rígidos que impedem o adensamento das cidades. Sem poder construir prédios baratos e com diferentes tipos de apartamento perto do centro, as construtoras são obrigadas a levar seus projetos de moradia popular para as periferias. Sabe o que mais? O projeto foi lançado por meio de uma medida provisória. Ou seja, se o Congresso não aprovar em até 120 dias, esse vídeo todo perde sentido, o programa não vai ter passado de uma apresentação de PowerPoint com dinheiro público. Moradia é coisa séria. Por isso mesmo, os representantes do Estado brasileiro têm que ter humildade para aprender com os erros do passado e parar de repeti-los. Todos nós temos que ficar atentos, especialmente em ano de eleição municipal, para o debate sobre regras de zoneamento. Acabar com essas regras irracionais é dar liberdade e qualidade de vida para os mais pobres, que têm que parar de ser expulsos das áreas centrais e empurrados para longe dos centros urbanos. Obrigado. 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 Obrigado.